E aí, filho, como foi o seu último dia de moleza? Foi bom. Você foi sozinho ao parque? Fui com o pessoal. Pessoal? É, mãe, pessoal de sempre. Você jogou basquete? Não. Você correu? O que foi? Tá bom, mas quer que eu fale tudo o que eu fiz? Tá. Primeiro eu passei pelo portão, depois eu fui, pisei na grama. Tá bom, tá, tá, tá. Eu sei que eu tô sendo a mãe chata. Bom dia. Bom dia. Senhora Maria Júlia Dias Prado? Sim. Nós temos um mandado judicial de busca e apreensão relativo aos computadores desse apartamento. Pedro! Você não fica tentando descobrir o que ela pensa? Eu ainda fico muito intrigada com o Francisco. Com os movimentos dele. O jeito como ele olha pras coisas. Eu te falei que eu levei a Silvia pro trabalho? Não. Hoje é o primeiro dia de férias dela. Eu deixei ela na casa da Larissa, que é uma amiga dela, que mora aqui perto do estúdio. Tá vendo, cara? Tô confundindo as coisas, tô... Quando eu penso no dia que ele foi roubado, eu fico me lembrando daquele berço vazio, do lado da minha cama. Pensa nisso agora, não. Não tem jeito. Eu penso nisso todo dia. Todo dia. Berço no hospital. Tchau! Tchau! Amém.